Olá pessoal eu sou Sérgio Soares aqui do canal Hortas e Jardins hoje eu quero apresentar para você mais uma um vaso aqui de uma flor bacana que abriu de ontem para hoje e eu quero mostrar para você apresentar para você que show de bola que é essa planta aqui tá bom vamos lá olha o detalhe dela gente olha que planta linda que flor linda olha aí e ela interessante com a chinela que ela dá o talo ela dá o talo e ele vai subindo ó como se tivesse oferecendo né o charme dela a beleza dela as pessoas apreciarem né e olha que flor magnífica gente que flor linda aqui é não sei se ela só flor que vai atrair mais beija-flor você vai atrair mais borboletas eu já espero que venha atrair aí o beija-flor tem mais botões aqui atrás ó mais botões aqui que vai abrir que bacana hein gente eu vou mostrar a folhagem dela também para você ter noção ó a folhagem e folhagem linda que ela tem aqui das folhinhas aqui acho que é devido ao tempo a chuva né algum bichinho que passou aí dá uma picadinha aí mas olha que folha linda que ela tem foi bacana é muito bacana mesmo o vaso que eu plantei ela é um vasinho acho que porte médio né ó porte médio e deixa eu mostrar aqui a terra como é que tá também ela fica também aqui na parte pega três quatro horas de sol por dia a terra ela tá pouco humida ó e você vê que também gostou bastante esse lugar aqui a média de três quatro horas de sol por dia somente que que ela pega e ela dá esse presente para nós aí ó essa flor maravilhosa aí uma flor muito linda aí para ficar na expectativa se ela vai tá vai estar atraindo mais beija-flores e já foi que não dá para entender se saber se vai atrair beija-flor ou não ou borboleta o que atrair tá bem vindo aí porque as plantas aqui de casa são muito mais para atrair borboletas e beija-flores né vamos ver qual que que vai essa flor aqui vai atrair se vai ser borboletas ou se vai ser o beija-flor o que ela tá aí vai tá valendo aí na verdade é tá seja bem-vindo aí né tanto as borboletas como os beija-flores o que ela atrair tá de bom bom agrado aí na minha visão aí tá bom pessoal então esse foi mais um vídeo aí hoje para mostrar para você essa só foi bacana aí que abriu de ontem para hoje vai ter mais umas que vão abrir aqui tá cheio de botões aqui sim ó nós vamos ficar na guarda aí é demais flores que vão se abrir vai ficar bem bacana em quando tiver tudo aberto aí vou ver também a duração quanto é que vai durar essa flor você dois dois três dias quanto tempo ela vai durar aí eu faço um vídeo falando para vocês também quanto tempo durou essa flor aqui tá legal forte abraço fico por aqui espero que você tenha gostado mais esse vídeo e já peço para você deixar o seu joinha caso você ainda não foi inscrito aqui no canal se inscreve o momento agora tá bom forte abraço tchau tchau